Coelho de lixo, menor preço, todo dia, toda hora. Só que você encontra o FEPTA sem comparação. Creme dental, é oral B, só R$ 1,99. Sabonete hidratante, é cloi caixa, só R$ 1,99. Papel higiênico, é folha dupla, é dueta, é pacotão com 12, só R$ 9,99. Sabão em pó amacitel, é 2 quilos, só R$ 7,99. Arroz, é tipo 1, é conquista, só R$ 24,99. Feijão carioca ideal, só R$ 4,49 o quilo. Leite condensado mistura láctea mococa, só R$ 2,99. Aqui você economiza em até 5 vezes, sem juros. Cerveja, é antártica boa, é mega, é mega latão, é 550 ml, só R$ 3,99. Drama duplo malte, é latão 410 ml, só R$ 2,99. Beba com moderação, tomate extra, cenoura ou cebola extra, só R$ 2,99 o quilo. Alcatra extra gorda, é fresquinha, é no balcão de açougue, só R$ 34,99 o quilo. Frango a passarinho, é temperado, é pif-paf, é 1 quilo, só R$ 9,99. Coelho de riso, menor preço, todo dia, toda hora, com as melhores ofertas.